Quanto segundos ainda te esperando Te ouvimos aqui dentro do que lá fora Sentir paixão foi um mero engano Meus sentimentos floresce a passar das horas O nosso amor foi tudo uma pura ilusão E querer dar certo foi só mais uma ilusão Ainda perguntar se tudo isso foi em vão Resultado de usar o pobre coração Me afogo cada vima na tristeza Meus ouvidos poluciam os fundos As escadas foram jogadas na mesa Minha caneta só escreve o seu nome Me disseram viva mais a sua vida Mas como viver sob um abismo Um abismo de cabeça mas mensagem não lida Eu só vivo se tiver contigo Triste tempo, o silêncio escreve por mim Meu maior tormento é tentar te esquecer E novamente eu enfim, sem fim Mais uma noite sofrendo por você